Hey pessoal, eu sou a Ali, sejam bem-vindos a mais um treininho duplo voiceover com o Senhor Fantástico dos dias 20 e 25 de abril Bom, nesse treino vai ser tudo mais rápido, a gente já começa o que? Saltando e aquecendo em uma linhazinha de 6 lances 7, 7 lances Essa linha de 7 lances futuramente vai virar uma linha de 6, então a gente vai aumentar um pouquinho essa amplitude dele Bom gente, não vai ter muita coisa pra explicar nesses treinos, mas eu quero mostrar pra vocês como a gente foi bem São os dois melhores treinos que eu fiz com o Fantástico nesse ano, com certeza, e mostra muito da nossa evolução como conjunto Muito dessa evolução eu tenho certeza que eu ganhei depois do treino de domingo com o professor Ezequiel Aquela pistona incrível que a gente fez e que a gente conseguiu fazer Porque foi onde eu percebi que eu preciso pôr ritmo se eu quiser apoiar o cavalo E não dá pra eu querer aumentar e encontrar uma distância sem ritmo na frente do obstáculo Se eu colocar bastante ritmo antes e depois ir controlando, todas as distâncias ficam muito mais fáceis E aí vocês vão conseguir perceber que tá bem difícil eu errar distâncias depois que eu literalmente aprendi como se monta direito, né Então a gente fez essa primeira pistinha de 60cm pra aquecer E depois a gente fez uma pista um pouco mais alta de 80cm A diferença de montar com dois professores diferentes é que cada um vê de uma forma E na minha concepção com o fantástico é muito mais fácil eu colocar ele bem, bem na minha frente E depois ir controlando do que sempre buscar acalmar ele e encontrar aquela distância certinha naquele mesmo ritmo Então se ele estiver sempre na minha frente e eu só acalmar, pra mim ficou muito melhor E com certeza pra ele também, que é um cavalo de lance pequeno, é um cavalo pequeno Então ele precisa tá bem pra frente Vocês vão ver o meu professor falando pra eu diminuir várias vezes e eu simplesmente não obedecendo ele Simplesmente porque eu tava conseguindo enxergar as outras distâncias pra frente Eu... a minha mente mudou muito depois que eu aprendi a montar o fantástico pra frente, sabe Vocês vão ver isso principalmente no próximo treino O quanto a gente consegue reunir de impulsão E o quanto eu consigo fazer ele dar saltos incríveis Sem flechar, sem nada Tipo, literalmente saltos perfeitos Esse também foi um salto bem bom E agora a gente foi pro duplo Foi onde a gente teve um pequeno errinho de comunicação Que eu apertei e pedi pra ele ir sem sair da cela E aí depois eu falei, bom, eu quero saltar com certeza Então eu vou pedir pro meu professor pra fazer o duplo de novo Só porque foi um errinho de comunicação Eu apertei o fantástico pra ver se ele ia e ele foi E aí eu não fui Pra mim é cômodo saltar sentado, mas pro cavalo não Então é muito melhor você levar o carreglo que você saiu antes Só que eu tô treinando, então é claro que eu quis arrumar Bom, na quinta-feira, dia 25 A gente continuou fazendo o treino antes da prova Naquele último treino eu tinha pedido pro meu professor Transformar aquele duplo em um duplo de um único lance Porque na prova a gente sempre tem um duplo de um lance E eu tava sempre treinando com um duplo de dois lances Então eu pedi pra ele, professor, coloca o duplo da prova, por favor Porque a minha maior dificuldade é sempre o duplo Então foi nesse exato momento que o professor tava mudando o duplo pra mim Ele tava medindo certinho, né, pra deixar um duplo de um lance perfeito Enquanto isso eu ali aquecendo meu cavalinho tranquilo Que tava, por mais que ele tava ali um pouquinho invertido, né Ele tava relaxado Agora a cabeça dele já tá um pouquinho melhor Eu pedi pra ele estender um pouco esse trote E quando eu peço pra ele estender Por ele ter costume de usar as costas Ele vai colocando a cabeça no lugar que eu quero Aí, exatamente aí, nessa posição Na verdade, se ele estivesse mais relaxado seria melhor Só que meu professor falou comigo que não devo, no caso aí Fazer ele esticar o pescoço Porque ele pode acabar pegando o costume de tirar a rédea de outros alunos Então, no passo também Eu não tô mais deixando ele esticar o pescoço Porque sendo um cavalo de escola Eu não posso só me preocupar com o cavalo Mas eu tenho também que me preocupar com os alunos Então, eu sempre procuro fazer Eu sempre aqueço esses dois lados primeiro Eu troco um pouquinho pra cada lado Aí depois eu começo a fazer circo Fazer o treino de altura É muito importante isso Porque eu tenho que ficar fazendo igual com os dois lados E depois fazer o seu cavalo Por incrível que pareça, o Fantástico tá bem melhor pro lado direito Do que pro lado esquerdo O que acontece é que quando alguns alunos montam E deixam o cavalo cair na espada É uma coisa que fica E ele acostuma Então, pro lado esquerdo Eu tenho essa dificuldade Porque o Fantástico Ele cai muito na espada Às vezes dá um medo De você não conseguir fazer uma curva Ou até você ter que fazer uma curva E ele não Conseguir jogar o pesco posterior externo Não importa o quanto a rédea de dentro você coloque Rédea de dentro não Perna de dentro você coloque Útil é a dica que eu dei pra vocês Na minha última aula com o Olaf De tornar o cavalo um cone Transformar a sua percepção da cabeça do cavalo E das suas mãos em um cone Vendo a cabeça como a ponta do cone E as suas duas mãos como as duas bases Formando ali um triângulo E aí você vai conseguir manter o cavalo Bem centralizado no seu corpo E se você sentir que ele tá pendendo pra algum lado Ou não encurvando tanto quanto você queria Você coloca a perna E apoia a rédea de fora Então pra encurvar um cavalo Muita gente acha que é simplesmente fazer ele olhar pra dentro Mas a única coisa que a gente não faz É fazer ele olhar pra dentro com a rédea de dentro A rédea de dentro tem que ser a mais solta Que a gente conseguir Então a rédea de fora vai apoiar o cavalo A rédea de dentro vai jogar ele pra fora E a rédea de dentro vai jogar ele pra fora E a rédea de dentro De fora vai impedir que ele vá mais pra fora do que a gente quer Então a gente consegue centralizar o cavalo E jogar esse peso dele Do centro de gravidade pro posterior Que é exatamente o que a gente quer E a gente precisa pra montar Algum dia eu vou tentar fazer um vídeo Explicando isso De forma bem prática Parada com o cavalo Pra mostrar exatamente pra vocês Como que se faz Mas isso ajuda muito A gente não acabar estragando um cavalo Eu consegui fazer as partidas do galope com o fantástico que eu queria Que são as partidas a partir do trote com ele Extremamente relaxado Simplesmente fazer um andamento Fazer uma transição pro andamento crescente Sem ele Nem se encolher Nem correr Nem nada E foi isso Bom A gente começou aquecendo Nesse primeiro obstáculo Isoladinho E o meu professor falou Ah é pra vocês virem com bastante ritmo aqui Por incrível que pareça O fantástico deu uma olhadinha Mas como eu tava com o perno firme Ele foi Eu senti ele tenso Senti os músculos do corpo dele tensos E fiquei Uai por que que ele ficou assim Mas depois ele acalmou Só que isso De colocar o cavalo mais A minha frente Do que eu preciso Pra depois segurar ele É a melhor opção pra mim Pro fantástico Uma distância um pouco embaixo Vocês conseguiram perceber Que por conta daquela curva Pro lado esquerdo Que ele tava caindo pra dentro A gente perdeu um pouco Do equilíbrio da impulsão Então Foi eu achar que ele ia estar equilibrado Mas eu precisava de muito mais Perna de dentro Do que eu tive ali Então a distância A gente encontra e perde Na curva Porque na curva A gente pode Perder a impulsão e ritmo Olha só como Pro meu lado direito Tá bem melhor Porque ele naturalmente É mais equilibrado E pro lado esquerdo Eu ainda não consigo Colocar o tanto De perna de dentro Que ele precisa Pra se equilibrar Então as minhas curvas Pro lado esquerdo Tão sendo um pouco Desafiadoras com ele Bom, vamos pro percurso Esse percurso Vocês vão ver Que eu vou errar A primeira linha E eu não gostei Descer da primeira linha Nem foi esse erro Que eu falei Ah não Porque ele tá desequilibrado Não, não foi isso não Foi mais porque eu soltei Vocês conseguem perceber Que no meu Último lance Eu solto No último A mesma coisa Por algum motivo Eu achei que ele ia E aí eu acabei indo antes Foi meio que ansiedade Isso passou No resto da pista E a gente deu saltos Excelentes Principalmente O próximo salto Que foi o meu método De colocar o cavalo A frente Perna de dentro Rede de fora Apoiar, levantar a mão Colocar os ombros pra trás E pronto Um salto perfeito Depois a gente equilibra E a gente vai pro duplo De um lance A minha entrada Não foi das melhores Meu professor achou Que foi um duplo incrível Mas eu acho que a minha entrada Ainda poderia ter sido Com o último lance Da batida de salto Do mesmo tamanho Dos outros lances Dos outros galões de galope Eu gostaria de arrumar Mas Por o que a gente precisava hoje Tava muito bom Último salto Ótimo E a última correção Que a gente foi fazer Foi essa linha Que essa linha Realmente foi um erro Muito idiota De eu Sei lá Colocar muito mais fé nele Do que Realmente deveria Eu acho Tipo Os cavalos Eles precisam de impulsão Impulsão é força Das nossas pernas E o apoio Das nossas mãos E o assento E o ombro pra trás Então Eu encontrei exatamente A mesma distância Só que eu não soltei ele Então a gente conseguiu Fazer a linha Que precisava Bom pessoal Esse foi Nossos treinos de hoje Eu espero muito 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 Que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E comenta aqui embaixo O que você achou E se esse treino Te ajudou com alguma coisa Na sua equitação Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau pessoal E tchau pessoal